Veja hoje os elencos mais caros da Libertadores 2017 Lembrando que as fontes estarão na descrição do vídeo Obrigado e já pegue seu cafezinho e tenha um bom vídeo 10º lugar Estudiantes Valor do elenco 26 milhões de dólares Tetra campeão da Libertadores O clube argentino Estudiantes de La Plata Tem o 10º elenco mais valioso da competição Abrindo o nosso top 10 9º lugar Botafogo Valor do elenco 32 milhões de dólares O Botafogo que se classificou em 5º lugar no Brasileirão 2016 Tem jogadores como Walter Montilho, Camilo, Sassá e o goleiro Jefferson Colocando o Botafogo na 9ª colocação 8º lugar San Lorenzo Valor do elenco 34 milhões de dólares O famoso time do Papa conquistou sua primeira Libertadores em 2014 Tenho certeza que o técnico Diego Aguirre junto com o elenco do San Lorenzo Poderá chegar um pouco mais longe nessa Libertadores Sétimo lugar Atlético Paranaense Valor do elenco 39,5 milhões de reais Sétimo elenco mais valioso do torneio O Atlético Paranaense chega forte nessa Libertadores Com jogadores como o goleiro Everton, o Experiente Grafite e muitos outros Sétimo lugar para o Furacão Sexto lugar Santos Valor do elenco 52 milhões de dólares O Santos de Lucas Lima, Thiago Maia, Leandro Nodizete Entre muitos bons jogadores Chegará forte na luta pelo título Vice-campeão do Brasileirão 2016 E com um técnico experiente Irá fazer os adversários sofrerem com essa molecada 5º lugar Flamengo Valor do elenco 60,9 milhões de dólares Com estrelas como Diego, Conque Guerreiro E vários bons jogadores O elenco do Flamengo está avaliado em quase 61 milhões de dólares E pelo que está mostrando o Carioca Disputará o título da competição com os próximos clubes desse vídeo 4º lugar River Plate Valor do elenco 61,7 milhões de dólares O gigante argentino, campeão da Libertadores de 2015 Com muitos jogadores de muita qualidade Que eu não conheço nenhum, mas jogam bem É um dos favoritos a tentar levar a taça Por causa de seu valioso elenco 3º lugar Grêmio Valor do elenco 64,9 milhões de dólares O único pentacampeão da Copa do Brasil O meu time, o Tricolor Gaúcho Aparece no top 3 do vídeo Com jogadores como Marcelo Groi O velho Douglas Luan e Everton Com certeza vai ganhar a Copa Libertadores da América Vá merda porra Vá merda porra Vá merda Vá porra Vá eu me solta Caralho Vá O que caiu Segundo lugar Palmeiras Valor do elenco 72,1 milhões de dólares Com o cofre aberto nas últimas janelas de transferências O Palmeiras tem o segundo elenco mais valioso da Copa Libertadores Com inúmeros bons e ótimos jogadores Como exemplos Zé Roberto Fernando Pras Michel Bastos Dudu Alexandro Lucas Barrios Só tem jogador bom Seja reserva ou titular E em primeiríssimo lugar Atlético Mineiro Valor do elenco 79,3 milhões de dólares Campeão da Libertadores em 2013 E com nomes como Robinho, Lucas Prato, Fred Cazares Entre seus atletas O Galo tem o elenco mais caro do torneio Se vai ganhar Tudo depende da bola rolando Comente o que achou do vídeo Já comentou? Tô te esperando Se não quiserem comentar também Valeu pela visualização E podem ir pro próximo vídeo Tchau Obrigado